A Conab realiza na quinta-feira desta semana, dia 24 de maio, mais um leilão de venda direta de milho. O milho, que será proveniente dos seus estoques públicos localizados no estado do Mato Grosso, deve ser colocado à disposição para ajudar os criadores de animais que utilizam o cereal para ração. Serão colocados à disposição, em mais este leilão de quinta-feira, 170 mil toneladas do cereal. O que se tem de acumulado neste ano de 2018 são 756 mil toneladas já colocadas à disposição. Deste total, o negociado chegou a 168 mil e 600 toneladas, o equivalente a pouco mais de 22%. Essa série de leilões que a Conab está realizando é autorizada para atender a reivindicação dos criadores em razão do alto preço do cereal no mercado. O documento, que foi assinado em dezembro do ano passado, permite a comercialização de até 1 milhão de toneladas de milho em grão. O documento, que foi assinado em dezembro do cereal no mercado.